Olá, pessoal, aqui é o Ferrez. Rapaz, vim falar principalmente sobre esse dia 26 e o dia 30, né? Tô vendo poucas pessoas aí encorpando as passeatas pro dia 30 e muita gente comentando as do dia 26. Mas muita gente o quê? De direita, pessoal de outra direita, pessoal mais conservador, tá chamando o pessoal pras ruas, né? E tá se apropriando de discursos que não existem. Inclusive, tão mentindo, falando, ah, as ONGs tão encorpando protesto, é, o Bernardo Christen é um puta mau caráter, certo? Aí vamos fingir que é piada. Ah, eu acho, né? Ou então vamos falar assim, ó, eu acho que é um mau caráter, né? Porque a internet tá assim, agora você tem que fingir que é piada, aí você pode falar o que quiser, ou você pode falar eu acho, né? Então, o cara, no vídeo aí que acabou de fazer, falou que tá as ONGs encorpando, os projetos sociais encorpando, não sei quem. Cara, que mentira, velho. Eu não sei que tipo de droga vocês tomam, tá ligado? Eu não vou pedir a receita porque eu não tomo esse tipo de droga, eu não tomo droga, né? A minha droga é outra, tá ligado? Minha droga é comida, é literatura, infelizmente eu tô tentando largar uma parte dela, pelo menos da comida que o bagulho faz o mal da porra. Ainda mais a comida que vocês vendem, né? A comida que vocês licenciam aqui no país pra poder a gente morrer, principalmente a população pobre, morrer de excesso de açúcar, excesso de álcool, excesso de gordura, certo? Excesso de carboidrato em tudo que é lugar. Isso serve pra outra fita. Qual que é a cena? A cena é que a gente tem uma pá de cara isentão, certo? Uma pá de cara que se despopular, que pega dinheiro público, que faz os seus eventos, seus shows e até isso normal, o cara tá sendo incentivado, tá correndo atrás, mas na hora de se posicionar, o cara vai fazer o quê? Não vai falar nada, vai ficar isentão, não vai se posicionar. Meu, tem medo de ser questionado, tem medo de ser criticado, é refém do público, tá ligado? Então é a artista bunda mole, a artista bunda mole, que numa hora dessa que o povo tá... O povo tá indo pras ruas, talvez dia 26 agora, pra lutar pra perder direitos, certo? Essa é a cena. Então o povo tá pensando que tá indo pra poder mudar o país, pra tentar... Quando você tenta fortificar o governo dessa forma, tá ligado? Você... É histórico isso, é endêmico isso. Isso é uma coisa endêmica porque é histórico. Você acaba dando argumento pra um governo que tem ares já de superior, que tem ares de não respeitar as normas vingentes, um cara que tá totalmente perdido no governo, e vocês vão sair pra rua dia 26... Agora eu lembrei de olhar pra cá de novo nessa porra. Vou olhar pra cá. Vocês vão sair na rua dia 26, desesperados por causa da crise, desesperados por causa do comércio que tá ruim, desesperados por causa dessa roubalheira que teve, tudo isso eu concordo, certo? Agora vocês saírem pra poder legitimar um governo que tá perdido, que mentiu pra vocês, que falou que sabia o que fazer, falou que envolveu um corpo técnico e não envolveu, aí a gente, que nós somos os formadores de opiniões, nós temos que se... Caralho, nós temos que falar, tá ligado? Agora os caras falam sobre o tema, cantam sobre o tema, se expressam sobre o tema, dançam sobre o tema, escrevem sobre o tema, e na hora de poder elucidar as pessoas, vocês não vão sair na rua, vocês não vão fazer um vídeo, vocês não vão escrever um texto, vocês não vão fazer uma música, e vão deixar essa loucura de dia 26 lotar. Que é o que vai acontecer. Dia 26 vai lotar por causa da isenção de vocês também. Que vocês... Cada um de vocês tem 2, 3 mil pessoas, tem gente que tem 20 mil seguidores, 50 mil, 500 mil seguidores, e não tá se expressando, tá ligado? Agora, ó, quem sou eu pra cobrar de vocês? Vocês que tinham que... A população brasileira, artistas também que são brasileiros, certo? Você acha que esse caldo não vai entornar pra você, meu querido? Minha querida, se prepara, porque vai entornar sim, não adianta ser isentão, né? Inclusive muitos são de direita sim, muitos representantes das periferias aí, estão no... Se trocar as ideias, arreia. A verdade é essa. Se trocar as ideias, troca até a cabeça. Dá até a cabeça do outro parceiro, que é uma coisa que eu não vou fazer aqui, certo? Eu não sou desses caras de ficar falando o nome, de jogar parceiro pro alto e tal. Só que é o seguinte, tudo tem limite, rapa. Vamos se expressar aí, né, mano? É um momento difícil pro país. Eu já fiz um vídeo uma vez falando disso aqui, ano passado, na época da eleição, vocês não se expressaram, vocês não jogaram sua opinião no ar, até pra poder tá errado. Não tem problema, tá errado não é nada demais. Faz que nem eu aqui ontem. Volta aqui e pede desculpa se tiver errado, certo? Se tiver errado, fala, olha, eu acreditei naquele cara, é pilanta, é canalha, entendeu? E é poucas ideias. Agora, vocês não vão se expressar em nada? Politicamente o país tá indo pro buraco, politicamente o país tá saindo às ruas, dia 26 agora, não, a parte do país tá saindo às ruas pra exigir a própria cortar de cabeças, a própria perca de direitos, muitos patrões influenciando, muitos influencers aí que não tiram a bunda do quarto, não tiram a bunda da internet, influenciando e falando em nome do povo, certo? Que nem, eu não sei desde quando, que Nando Moore, Bernardo Kissin pode falar em nome do povo, mas tem um povo aí que tá olhando isso e que tá achando que é isso, então vamos pra rua, vamos pedir isso, então vamos pedir que o STF, e contra o STF, e contra, e o cara não sabe nem o que tá dizendo, por quê? Porque ele não é informado politicamente, ele não parou pra ler, ele não pegou livros, livros e livros, ele não se formou em jornais, né? Ele não viu outros canais, ele não viu expressões de outras pessoas, não assistiu, não escutou aí uns podcasts, pra poder, né? Já que não gosta de ler, que dói a cabeça, dói o olho, tá ligado? Então, tem sono, né? Vai no ônibus uma hora, mas não tem coragem de pegar um livro, fica ali no celular, no joguinho, é culpa de vocês todos também. Agora, engrossar o caldo do dia 26, do jeito que eu tô vendo, pela omissão, pela falta de informação, isso aí, é triste demais, na moral, é triste demais. O que nós vamos, o que vocês vão fazer dia 26, com esse país, vocês não sabem o mal que vocês vão causar, principalmente, porque vocês não estão se esperando, por isso que o título desse vídeo de hoje é isentão eu não truta, certo? Porque eu peco pelo excesso, mas não peco pela omissão, entendeu? Não peco pela invisibilidade, então nós temos que se posicionar, é uma hora de você lutar pelo seu direito, de outra forma, dia 30 vai ter a nossa passeata aí, dia 30 vai ter os protestos pelo país, agora, se dependendo do dia 26, o que vocês fizerem, o que vocês se isentarem, o que vocês forem, é, dar a mão pro inimigo dessa forma, e aí como que vai ficar dia 30? Que inclusive tá pouco comentado, tá se comentando aí, o contra-ataque do dia 26, né? Então, não deixem o discurso, a narrativa odiosa, a narrativa falsa, de que todo o país vai se resolver, através de uma pequena reforma, essa reforma não vai ajudar nós em nada, é balela, tá provado, daqui uns 6, 7 meses nós vamos entrar em recessão, independente de ter reforma ou não, amigão, porque essa reforma vai servir pra tirar o seu parente, pra tirar a sua mãe, seu pai, do mínimo necessário que o Estado tem que dar, o Estado é soberano, o Estado é rico, certo? O Estado não é só soberano, não é só ordem e progresso, não, esse progresso é porque o país é rico, ele só desvia dinheiro, ah, Ferrez, mas aí desviaram também, na época do PT, papapá, tá uns 6 meses dessa porra desse governo, e você ainda falando de PT, é 6 meses, tá ligado, que esse governo não faz nada, a não ser tirar direitos, a não ser a política continuista, entreguista do Temer, certo? Que tirou muitos direitos, e as pessoas estão se tocando agora, estão se tocando agora, através dos meis, porra, não tenho férias, e como que vai ficar, ninguém entende, a parte trabalhista até agora, certo? Os advogados que falaram comigo, eu tenho constante conversa com advogados, nem eles entendem, advogados especializados em leis, trabalhos, não entendem como vão proceder com essas mudanças todas, porque nos bastidores, tá acontecendo as mudanças, as coisas estão sendo aprovadas, aprovadas e vocês estão moscando, o Rodrigo Maia, tá falando de capitalização, certo? De títulos de capitalização, e tá falando de você fazer a sua própria aposentadoria, de licenciar isso para os bancos, já tá vindo com essa conversa, que é o próximo nível, depois que essa reforma aí, for aprovada, que tomara que não seja, certo? Mas tem que se colocar, vocês tem que se colocar de verdade, porque senão, irmão, nós vamos ficar aqui no discurso, eu, um outro ali, um outro aqui, certo? O filósofo ali, um cara advogado aqui, que é o Dédio Consenso, o filósofo ali, que é o Henri Bugatti, o outro humano ali, que luta por você também, um jornalista aqui, um quadrinista ali, mas não é suficiente, não é suficiente, porque não engorda a massa, tá ligado? Vocês tem que vir conosco, vocês que falam com o popular direto, vocês que, assim como eu, falam direto com a população, certo? Vocês tem que vir junto, vocês tem que fazer nas suas redes, aí falar, meu, não entra nessa bravata, certo? O nazismo começou assim, os caras dando poder, pra um cara louco, conclamando, uma passeata, que em vez de protesto, é uma passeata, pra legitimar um governo, que foi só tido, como legítimo, por uma parte da população, porque se você juntar os votos, das pessoas que não votaram, os votos jogados, os em branco, os votos aí nulos, os votos do Haddad, dá muito mais porcentagem, do que desse cara, certo? Esse cara foi eleito, porque não tinha como mesmo, se tivesse um voto a mais só, ele ia ser eleito, mas vocês sabem que a maioria dos votos, foram brancos e nulos, quem ganhou de verdade, foi os brancos e nulos, a insatisfação das pessoas, com a política, essa é a verdade, agora, se misturou isso, com o discurso, onde se ataca as pessoas, e não se fala, do fato, da verdade, não se fala, da vigência, por que que o governo omitiu, os dados, da reforma, por que que ele omitiu, porque não é interessante, para ele mostrar, para a população, que ela vai perder, a longo prazo, a curto prazo, essa reforma, vem para vocês perderem, um país não se levanta, com a reforma da Previdência, um país se levanta, com um projeto político, de verdade, um projeto, que inclui educação, cultura, a parte financeira, que inclui, uma vedação, uma autoproteção, também, para o país, não esse entreguismo, todo, que o Bolsonaro fez, é nacionalista, mas na primeira oportunidade, foi lamber as bolas, do Trump, certo? Na primeira oportunidade, foi pagar pau, para o americano, e aí, conversa com vocês, também, que já são, uma parte da população, que é toda, submissa aos americanos, que adoram a cultura americana, de fato, que não valorizam, a cultura nacional, certo? Que sempre estão valorizando, a cultura dos gringos, é importante você ser, globalizado, é importante você ser, hypado, para o mundo todo, e aí, a nossa cultura, você acha, eles estão cagando, velho, para você, estão cagando, para a nossa cultura, sabe, se você é um chicano de merda, um brasileiro de merda, uma porra de um merda qualquer, jogado no fundo, que eles falam, que é a América do Sul, aí, jogado, certo? Então, vamos se dar valor, vamos se articular, nem vou fugir do argumento, certo? Não vamos passar por isentos, nessa hora, é uma hora importante, se não falar agora, então se calhe, irmão, você vai sofrer, tá ligado? Irmã também, você vai sofrer, de todo jeito, a política faz você sofrer, se você não se articular, para poder agir, e eu prefiro passar por errado, do que passar por isento, é poucas, nem vou pedir para tocar sininho, nem vou pedir para compartilhar, porra nenhuma, porque é um momento, que a gente não tem que estar, de brincadeira, de youtuber, brincadeira de internet, brincadeira de vender, porra nenhuma, é um momento, que você tem que se articular, e você falar, meu, eu estou com esses caras, eu tenho um argumento de direita, eu vou para cima, dessa falácia toda, ou, eu vou fortalecer a quebrada, eu vou olhar, o olhar dos menos favorecidos, até a classe média, a classe alta também, que vai ser desfavorecida, embora a classe alta também, velho, ela sempre surfa, na porra toda, e nunca perde nada, mas também, eu já falei para caralho, já era,